Olá pessoal, estou aqui para dar mais uma dica para vocês como é que consulta o CPF no site da Receita Federal, ok? Muita gente não sabe como é que faz, eu vou ensinar agora. Vocês abrem o site da Receita, ok? Receita.fazenda.gov.br Vocês podem vir aqui e digitar CPF. Aí você vem em Consulta Serviços, ok? Aí você procura aqui onde tem CPF, ok? Vamos ver se é aqui. Vamos lá. 6, CNPJ, CPF, ok? Comprovante de situação cadastrada no CPF. Ou então, comprovante de inscrição no CPF. Isso aqui é um comprovante de que o seu CPF existe e essa aqui é a situação cadastrada no CPF. Ok? Clico aqui. Acesso direto. Assumir aqui para ser específica. E aí ele vai pedir o seu CPF, você coloca a data de nascimento e aí você vai gerar... Tem que ter a data de nascimento, né? Para gerar o comprovante de situação cadastral. E aí ele vai gerar a telinha com os dados, né? Do CPF. Ok? E pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Dê um like se gostaram. E até o próximo vídeo.